Hoje no Naruto Ultimate Ninja Storm Connections eu vou jogar partidas do Monoline, mais as cartas que vão decidir o meu time. Sim, eu vou tá abrindo vários pacotinhos de cards do Naruto, e os personagens que vier nessas cartas vai ser os personagens que eu vou estar jogando. Então assiste o vídeo até o final e veja o quão engraçado ficou. Bom rapaziada, como vocês viram aí no início, o meu time do Storm Connections vai ser decidido por essas cartas. Sim, eu comprei vários cards numa banquinha de jornal, é cards assim, bem pirata mesmo, é um card bem falso, tanto que foi muito barato. É nessas horas que eu tenho vergonha pra ser pobre. Mas são essas cartas que vai decidir o meu time, se vocês gostarem desse tipo de vídeo, eu posso tá comprando mais cartinhas e dessa vez cartinhas originais, até porque essas cartas aqui tá uma vergonha. Bom, cada pacotinho desse vem quatro cartas, e o time só tem três pessoas, então a quarta carta vai ser uma carta secreta. E eu vou fazer uma batalha apenas com cartas secretas, isso vai ser bem divertido. Vamos então abrir aqui o nosso primeiro pacotinho, tomar cuidado pra não mostrar pra vocês e meu Deus do céu. Ó, quatro cartas, e a carta secreta guardada já aqui ó, tô com a carta secreta e as cartas aqui que eu vou jogar. A primeira delas é a Sakura, ou seja, eu já tive um pouco de azar, pois eu peguei a Sakura no começo do Shippuden. A segunda carta é Hinata, uma personagem bem boa, então vamos com a Hinata. E pra fechar o time, o Kiba, um time todo de Konoha, um time bem interessante e eu acho que vai ser um time legal e eu vou conseguir jogar bem. Então bora lá pra partida. Bom, rapaziada, eu tô indo pra minha segunda partida com esse time, até porque eu já ganhei uma luta, tá passando aí na tela agora. Porém, por algum motivo, eu tava com tanto lag de internet que a partida ficou em câmera lenta. Então não vai ficar uma partida legal pra vocês assistirem, então eu vou fazer duas partidas com esse time. E foi um time que eu joguei até que bem, mano, eu joguei muito bem, ganhei sem dificuldade alguma. E eu gostei, gostei, foi melhor do que eu esperava. Então vamos pra nossa segunda partida com essa equipe, né? Eu espero que eu jogue um sem lag. E já achei aqui um cara, que isso, mano. Ó o time do cara, e o cara tá com a internet vermelha, velho. Aí deu ruim total, mas vamos lá, vamos tentar ganhar e espero que não esteja em câmera lenta. Se ficar em câmera lenta, eu vou ficar muito triste, cara. Vamos ver. Bom, tá lagado. Tá, mas não tá em câmera lenta. Vamos. Esse cara aqui já joga melhor do que o outro. Beleza. Ele vai usar a substituição. Ah, errei o momento que eu usei a substituição. Peguei? Ah, não peguei. Mas beleza, não vou substituir. Dei o pulo pra trás pra ele errar. Ai. Vamos. Tá. Ai. Nossa, esse lag agora tá me complicando. Vamos, Sakura. Beleza. Sakura derrubou. Tô batendo. Eu tô mal, tô mal. Tô mal na partida, mas dá pra recuperar. Beleza. Vai, substitui, meu parceiro. Ele não vai substituir. Beleza. Tá, ele não quer substituir, mano. Ele tentou salvar, substituiu. Tá, acertou. Ele usou a substituição certinha, no momento certo, mano. Ele usou o assiste pra me distrair e substituiu, tá ligado? Beleza. Vamos lá. Vamos. Palma. 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 Ai. Quase acertei o jeito de defesa. Vamos. Nossa, mosquei. Mosquei nessa substituição, galera. Ah. Caraca, ele tá sem substituição, mano. É hora de eu atacar, velho. Ele tá sem substituição. Então, vamos tomar cuidado. Ele vai tentar. Ele vai tentar atacar, mano. Vamos. Ah, mano. Esse amateraço aqui, chato, velho. Boa. Nossa, toda partida que eu tô jogando tá com lag, mano. Faz. Nossa, mano. Que jutsu chato do Sasuke, cara. Que jutsu chato, mano. Ah, a substituição dele voltou e eu não aproveitei nada, velho. Beleza. Tô batendo aqui bastante. Ah, olha isso, mano. Mano, a substituição não pega nesse jutsu, cara. Ah, mano. Esse cara aqui só flodou esse jutsu, velho. Mas tá bom. Não vamos chorar, não. Vamos lá. Já vou jogar na safra. Beleza. Sabia que a safra ia pegar aqui. Boa. Sabia que ele ia substituir nessa hora. Beleza. Tô pegando aqui ainda. Vamos, Kiba. Boa. Vamos. Vamos, Sakura. Boa. Sakura salvou nós. Tá, ele tá com minha substituição que eu. Vamos. Ah, achei que ele ia substituir, mas tá ótimo. Tá ótimo. Vamos. Vamos. Peguei um. Cara, como assim eu não peguei um? Vamos lá, Kiba. Vamos. Ah, não consegui substituir pro Kiba. Ah, o Indra vai salvar ele, provavelmente. Consegui sair. Defendi. Vamos lá, Sakura. Tá, esse round eu tô melhor. Vamos lá. Sakura não conseguiu salvar. Não deu pra soltar a rotação. Vamos. Por que não tá soltando a rotação, Hinata? Caraca, mano. Tá, essa daqui eu fui mal. Tô sem substituição. Nossa, tô sem substituição, mas olha esse lag, mano. Olha esse lag, cara. Eu não tô conseguindo soltar a rotação, mano. Mas tá suave. Vamos lá. Ah, essa partida aqui eu vou perder, galera. Pô, que tristeza, mano. Tá difícil, velho. Esse lag aqui tá me complicando muito, mano. Vamos lá. Tá, ele usou uma substituição à toa. Usei. Vamos. Mesmo assim pegou. Vamos. 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 Não tá um round tão perdido. Vamos. Calma aí. Vamos lá, Sakura. Ah, Sakura. Aí você chapou, mano. Vamos. Beleza. Vamos. Ah, o Celestial pegou. Mano, que poder apelão é esse, hein? Ele tá sem substituição. Ele vai flotar nesse jutsu agora. Que nem ele fez no outro round. Beleza. Vamos. Não, vamos. Vamos só com o combinho simples. Com o combinho simples. Aê, round é meu. Caraca, eu vou perder nada, mano. Vou perder nada, truta. Vamos lá, Kiba. Vai, Kiba. Ele acha que eu nasci ontem, mano. Ele acha que eu nasci ontem, esse cara. Pra tomar esse dominato aqui é só quem nasceu ontem no game. Vem. Vem. Tomou, otário. Vamos, Sakura. Tá. Como assim? Ah, o Indra, cara. Oh, não era pra soltar o oito trigamas. Nossa. Esse lag tá muito difícil de jogar, galera. Mas como eu tô com lag, ele também deve estar. Sabia que ele ia substituir. Lag salvou ele. Mas amo. Ah, o Celestial é miserável. Amo sem substituição, mano. Tomou nada, fi. Sabia que ele ia ruxar. Vamos. Tá, tomei uma terraça. O round tá difícil, galera. Tomou. Beleza. Vamos. Salva nós aí, Sakura. Beleza. Sakura, tomou. Vamos. Vamos. Tomou inteiro o combo. Não queria fazer o combo inteiro, mas ele tomou o combo inteiro. Beleza. Ah, ele tá com substituição. Vacilei em fazer isso. Vai. Vamos. Ah, como assim? Eu tava batendo. Ele tomou um Rasen... Ele acertou esse Rasengan aonde? Beleza. Ah, mano. Olha esse lag, mano. É, esse amateraço aí não vai fazer muito trabalho, não. Beleza. Entrou no Aikmi. Tá, ele entrou no Aikmi. Tem que ficar ligeiro com agora esse Minato aqui, mano. Ah! Aí esse lag aqui me complicou, mano. Apertei muito o botão de substituir, cara. Vamos. Mano, ele vai ficar vlogando isso daí, mano. Ele não é bobo. Vamos. Só que eu tô com uma substituição a mais. Ai. Vamos. Salva nós, Sakura. Ah, moleque! Ganhei, pô! Vem com o pai, mano. Vem com o pai, maluco. Até com o lag. Até com o lag. Isso é louco. Duas partidas, duas vitórias. Nossa, me emocionei aqui, cara. Que isso. Caraca, bigode. Monstro, mano. Monstro. Que batalhão. Palmas e palmas e palmas. Uma das batalhas mais difíceis da minha vida, mano. Que isso. Primeiro pacotinho de kart foi um sucesso. Duas partidas e duas vitórias. E vamos abrir mais um pacotinho, cara. Lembrando que esse pacotinho também tem de Boruto, tá? Então é tanto personagem de Naruto quanto de Boruto. Tô abrindo aqui o segundo pacotinho. Ih, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, uma brilhante. Uma brilhante. Guardei aqui a brilhante, que é uma carta secreta, cara. Mas vamos lá. Até agora nem eu vi aqui os personagens, né? Mas vamos ver aqui, ó. Pelo que eu tô vendo, é Bicam Sasuke. Outro Sasuke. E o Jirobo. É Jirobo? Não, o Sakon, mano. Cara, eu acho que com dois Sasuke não dá pra jogar, tá ligado? Mas vamos tentar. Se não for, vai ter que ser o primeiro Sasuke. E o Sakon mesmo, tá ligado? Mas vamos lá. Vamos de marcha, então. A cartinha do Sasuke que eu peguei já tem o Rinnegan. Eu não sei se dá pra ver, mas já tem o Rinnegan. Então eu vou pegar esse Sasuke aqui. É, não tem como eu pegar outro Sasuke, galera. Então eu vou ter que ir só de Sasuke e Sakon, cara. Desse jeito vai ser difícil de ganhar, mano. Ainda mais que eu nunca joguei com o Sakon. Mas beleza, já vamos pra partida aqui. Vamos ver se eu consigo ganhar com essa equipe. Vai ser difícil, mas eu tenho fé. Nossa. Nossa, um Chunin com... Olha o time do Marmanjo, cara. Tá, agora eu tô ferrado, cara. O cara é um rank acima do meu. Se eu ganhar, eu passo de rank. Mas olha isso, mano. Esse time aqui do cara tá impossível, velho. Beleza, mas... Não, impossível não. Vamos jogar, vai. Eu quero ver como é esse assist, mano. Tá, é um assist horrível. Beleza, vamos. Ah, entra. Você não vai pegar o pai não, mano. Nossa, olha esse Naruto, mano. Beleza. Vamos. Ah, que isso, Sakon? Eu já tô sem sub... Ah, olha esse cara. Oh, boa. Oh, boa. Que jutsu da hora. Vamos ver o outro ninjutsu dele. Cara, é horrível. É horrível. É horrível. Vamos. Beleza. Nossa, como assim? Eu tava defendendo. Vamos. Ele tá sem substituição. Cai. Oh, tá suave, tá suave, tá suave. Ele não quis acertar combo. Ele tá sem substituição. Ele não é bobo. Esse cara joga bem, mano. Ele joga bem até demais, tá ligado? Beleza. Vamos. Vamos acertar aqui o combo. Beleza. Mano, eu vou tentar tirar o máximo de vida dele. Tá, agora eu vou acertar o combo completo porque voltou a substituição dele. Vamos, Sakon? Boa, Sakon. Tá. O Shidor aqui... Ah, esse Shidor aqui é venenoso. Tinha esquecido dele. Nossa, essa bomba biju, cara. Sai, Koji. Tá. Vamos, vamos, Sakon. Cara, mas esse Jutsu do Sakon aqui é muito defensivo, mano. Tomou o Shidor. Tá, eu queria mandar ele pra longe pra carregar o meu... O meu chakra. Beleza. Boa. Ele tentou virar o Winda pra me confundir, mano. Só que eu não caí nessa. Até porque eu não sou bobo, né? Vamos. Eu acho que eu tô batendo. Beleza. Ai, tomei esse Jutsu de otário. Ah, eu gastei a substituição, mano. Não era pra eu ter gastado a substituição, mano. Salva nós aí, Sakon. Ah, que isso, Sakon? Mano, ele é um personagem bem ruim, galera. Caraca, dei azar. Agora eu vou ser combado até acabar. Agora é, eu sabia que ia ser combado até acabar, mano. Cara, hoje o online do Nord Storm tá meio lagado, mano. Não sei se vocês estão sentindo. Não sei se é eu que tô com a internet ruim, tá ligado? Mas tá meio lagado, mano. Ai, que cara arrogante, mano. Sai fora. Cara muito arrogante. Mano, eu tomei um Ultimate Jutsu. E o meu Jutsu de troca não veio. Cara, vou perder aqui. Vem agora. E eu usei. Não tem o que fazer. Vamos, Sakon. Tomou? Ah! Vai, Sasuke. Solta o Jutsu. Cara, apertei ele e não soltou o Jutsu. Vocês viram isso? Tomou. Beleza. Tá, cara. Vamos. Cara, ele tá bem da... Nossa. Bem na hora que ia pular. Tomei, mano. Tomei de bobo. Mas vamos lá, vai. Vou jogar bem sério agora, galera. Vamos. Vamos. Esse é Materasso. Sabia que ia salvar ele. Eu sabia que esse é Materasso ia salvar ele. Eu caí de bobo ainda. Vamos. Vamos. Nossa. Ufa! Quase acertei o Shidori. Tá. Eu tô com uma substituição a mais que ele. Tá, agora é só fazer ele gastar a substituição. Vamos. Beleza. Vamos. Vamos. Boa. Beleza. Vou tentar usar completo. Eu sabia que o Materasso ia salvar ele. Tentei até usar o Jutsu completo porque eu sabia que o Materasso ia salvar ele. Vamos. Beleza. Ele pulou. Ele é ligeiro demais, mano. Porque pulando ele consegue escapar. Ah, acertou aqui. Nossa. Tá, ele é ligeiro. Ele joga bem, né, mano? Ele é chuninja. Boa. Ah, mano. Ele retrancou certinho, velho. Beleza. Tô aí. Ah, como assim, mano? Esse sapo, velho. Tô aí. Beleza. Beleza. Vamos. Ah, o Naruto tomou. Que isso, Naruto? Como o Naruto não tomou esse, velho? Nossa, o Naruto não tem tomado esse daqui. Foi um absurdo, galera. Eu não vou usar a substituição, não, mano. É, eu vou ter que usar. Tá, mas eu usei no momento certo. Beleza. Peguei. Ah. Vamos, saco. Salva nós. Ai. É, eu tô protegendo. Eu não sou bobo. Tomou. Ah. Volta. Ah, como assim? Eu pulei, mano. Beleza. Vamos, saco. Boa. Boa, saco. Vai, vamos entrar no way, Kimi do Sasuke. Vai. Beleza. Boa. Nossa, aqui eu... Nossa, mas aqui eu vacilei muito. Eu tô com Suzana, mas eu tô muito longe, né, mano? Que isso? Apertei pra substituir. Ah, que isso? Que isso? Vamos. Vai. Ah, não tinha como. O Indra salvou. É, ia ser difícil vencer essa partida, galera. Além do cara jogar bem, eu tô com um pouco de lag. Eu joguei mal também, né, mano? Eu joguei mal. Então, vamos abrir mais um pacotinho, cara. Mais um pacotinho pra mais uma batalha de hoje. Espero que venha cartas boas. Eu não vou ver. Só vou tirar aqui a carta secreta, ó. Tirei desse jeito aqui também pra não ver. E vamos lá. O primeiro personagem é o Sai. Meu Deus do céu. O segundo é outro do trio do som. Esse é o Kidomaro. Nunca joguei com o Kidomaro também. Espero que ele seja melhor. E o Sasuke. Caraca, esse Sasuke que pediu pra vir, mano. Veio duas vezes. Então já vamos montar nosso time, né? Sai, esse Sasuke aqui e o Kidomaro. Cara, espero que ele seja um assist bom, hein, mano. Meu Deus do céu. Mas beleza. Então vamos pra mais uma partida online, cara. Nossa. Outro subchefe chunim, cara. Esse cara quer que quer jogar eu com rank alto, né, mano? Mas beleza. Então vamos ver o assist desse cara. Cara, que assist esquisito, velho. Eu até fiquei quieto pra ficar olhando, mano. Mas que assist esquisito. Ah, acertou a entrada dinâmica. Ô, que isso? Boa. Boa, sai. Escapei bem. Tá. Esse Kakashi aqui tá mega rápido, mano. Boa. Não vou cair nesse camunho mais nem a pau, mano. Ô, ainda caí, velho. Beleza. Ele tá sem substituição, mano. Oxi. Caraca, eu não entendi nada. Beleza. Tá sem substituição, meu parceiro. Ah, que isso, mano. Ó, esse Mitsu aqui, velho. Ah, que isso? Tô protegendo meia hora, cara. Olha esse lag, mano. Ah, não, velho. Que isso, mano. Não, aí é sacanagem. O jogo hoje quer que eu perca a linha, cara. Não, um absurdo ter entrado isso, mano. Cara, um absurdo. Foi um absurdo ter entrado isso, velho. Ó, 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 isso. Vai, meu parceiro. Vamos. O pior é que ele não joga bem, mano. Tô sem substituição, velho. Cara, o que salvou ele foi aquela entrada, mano, do... Nossa, não faz sentido ter entrado aquele Jutsu, mano. Não faz sentido ter entrado algum aquele Jutsu. Eu sei que você vai mandar os seus clones aí pra cima de mim, mano. O cara acha que eu nasci ontem, velho. Vamos lá, Kidomaro. Eu até agora não entendi. E ele sempre... Mano, caraca, mano. Esse Mitsuki aqui, como assiste... Difícil. Vamos, Sai. Salvou nós, Sai. Tá, e agora que você tá sem o Mitsuki, mano? E agora que você tá sem o Mitsuki, mano? Tá, e agora que você tá sem o Mitsuki... Ai, substituí errado, galera. Boa, Sai. Caraca, que personagem bom, mano. Vai, tô batendo. Vamos. Nossa, olha esse Mitsuki, cara. Mas eu não quero parar de bater, não, mano. Vamos. Beleza? Ele usou substituição, cara. Ai, eu tô sem. Ah, mano, de novo entrou, mano. Caraca, eu não vi minha substituição. Agora eu teiei, cara. Fui na emoção de eu só querer bater, mano. Ele igualou o jogo, mano. Nossa, mas o Mitsuki tá carregando esse cara, velho. Beleza. Nossa, olha o dano que eu perdi. Ah, como o dele pegou primeiro, cara. Ah, esse jogo tá de sacanagem, mano. Entrega a vitória pro cara logo, velho. Tá, ele tá sem substituição ainda. Tá, o Mitsuki pegou nada. Ah, que isso? Olha esse Kamui, cara. Ah, mano. Que isso? A substituição do cara volta antes. Ah, eu não vou chorar. Eu não vou chorar. Eu não vou chorar. Eu não vou chorar, mano. Mas que isso? Essa partida aqui foi totalmente ridícula, rapaziada. Ridícula essa partida, cara. Com todo respeito, mano. Bom, no vídeo de hoje eu só tive azar nas cartinhas. Só a primeira partida que eu peguei um time bom. E agora chegou o momento. As cartinhas secretas. Sim, eu vou fazer a batalha com as cartinhas secretas e vamos ver os times, mano. Primeiro, Shikamaru. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Segundo, quem é? Karim? Nossa, pelo menos ele não é uma boa assiste. Karim. E o último, Gara brilhante. Então minha carta brilhante era o Gara, velho. Que isso, mano. Tá? Com o Gara eu sei jogar muito bem, mano. Muito bem. Bom, com todo respeito, né? O Gara é brilhante. Então ele tem que ser o meu principal, né, cara? É uma cartinha brilhante. Agora vem o Shikamaru. E por último, a Karim. Um bom assiste. Um bom assiste. Mano, essa é a última partida. É ganhar ou ganhar. Eu ainda nunca joguei com o Gara e nem com o Shikamaru. Meu Deus do céu. O cara tá com a conexão vermelha, com Madara, Obito, Sasuke. É só time apelão que eu tô jogando hoje, mano. Os caras não tão pra brincadeira no modo online. Tá, eu sei mais ou menos como é o assiste do Shikamaru. Então eu não vou soltar o assiste agora. Eu vou guardar o assiste pra quando eu estiver apanhando, tá ligado? O alcance do Gara é muito bom, mano. Opa, agora vem o assiste do Shikamaru. Falei que o assiste do Shikamaru é muito bom, mano. Vamos lá. Assiste da Karim, porque eu sei que ele vai rushar. Beleza. Puxou, né? Toma. Ah, o alcance do Gara é algo bem bom desse jogo. Toma. Tomou o Sasuke também. Vamos. Ah, o Obito salvou ele. Vamos, Shikamaru. Salva eu agora. Que isso, Shikamaru não salvou. Tempestade de areia é muito boa, galera. Como eu falei, o Gara é um personagem ótimo, mano. Vamos. Tá. Boa. Vamos, Shikamaru. Agora rusho. Vamos que o alcance do Gara é bom, mano. É, mas o alcance do Madara também é ótimo. Beleza. Vamos. Tá. Aqui é Gara que carrega no meu time, mano. Tá. Agora eu vou tentar encaixar um combo. Quebrou certo. Beleza. Ai. Aqui eu tomei do Sasuke. Ele substituiu bem na hora, mano. Jogou muito, cara. Eu acho que eu mosquei e tenho mudado, tirado o Gara do meu time, mano. Não tirado o Gara. Ah, que isso. Olha essa carinha, mano. Ridícula de lenta. Vamos. Tá. Não. Não, não queria fazer isso. Ah, entreguei a vitória. Entreguei o round. Ah, eu não queria fazer isso. Nossa, não, mano. Eu queria só pular, velho. Já muda pro Gara. Tá, eu vou ter que ser full dependente do Gara. Mas que isso. Olha o lag, mano. Partida de câmera lenta. Tá. Ah, mano. Olha esse amateraço aqui seguindo. Ah, como assim? Eu tava defendendo. Eu tava defendendo o jogo. Tá, não tem problema não. Vai. Beleza. Chegou a hora de rushar um pouco com o Gara. Vamos, Karim. Salva nós. Ah, mano. Tá ridículo esse lag, galera. Tá ridículo esse lag, mano. Beleza. Olha esse lag. Ah, mano. Ah. Ah, o cara vai ficar se aproveitando do lag. Vai ficar jogando o Shidori agora. Achei que ia soltar outro, Shidori. Não soltou porque não tinha chakra. Nossa. Beleza. Vamos. Nossa, tá muito lento os comandos. Eu usei aquele comando do agarrão faz muito tempo. Vamos, Karim. Salva nós, pelo amor de Deus. A Karim não salva no alto, né, mano? Não salva nunca, Karim. Boa, mas o Shikamaru salva no alto. Cara, não tem o que eu... Nossa, olha esse Madara, velho. E ele não caiu. Eu caí e ele não caiu. Beleza. Vamos tentar entrar no Awake Me aqui. Não tem o que eu fazer essa partida, galera. É só se eu tryhardar muito, mano. Nossa, que isso. Sacanagem. O meu não entrou e o cara passou do meu que tá no Awake Me. O meu bagulho tá no Awake Me e não encaixou. Vai, ruxa, filho de Deus. Nossa, tá muito lento meus comandos, cara. Tá lento demais, mano. Boa. Ah, que isso. Apertei pra substituir. Pô, galera. Hoje o jogo não colaborou comigo. Quis lagar. Falou, você não vai jogar. E não saiu um vídeo, tipo, tão legal, na minha opinião. Mas se vocês quiserem a parte 2, vamos tentar bater aí pelo menos 300 likes. Tá ligado? Porque olha o tantão de cartas que eu tenho. E talvez eu compre até das cartas oficiais mesmo, tá ligado? Da cartinha original do Naruto é 50 reais. Mas eu compraria pra fazer esse vídeo. E até o próximo vídeo, mano. Vou sair daqui triste. Não quero mais jogar esse jogo, não. E aí Obrigado.